Muito boa noite! Muito boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo e eu trago informações e notícias sobre a PNOT. Pessoal, olha só, no último vídeo, na última sexta-feira, sexta não, sábado, sexta ou quinta, quinta-feira, se eu não me engano, eu trouxe para vocês que houveram listagens falsas da PNOT, listagens falsas da PNOT, corretoras estão divulgando golpes, scans. Eu trouxe para vocês aqui em primeira mão. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar um cardzinho aqui em cima, aqui, dá uma olhada no vídeo, que vale muito a pena. Inclusive, deixa o seu like lá, o seu like lá é muito importante, tá? E essas listagens falsas cresceram, não é apenas duas corretoras agora, agora é mais de seis corretoras. E, pessoal, eu alertei vocês e tive que fazer um vídeo rápido avisando que não eram listagens reais e não expliquei o porquê não eram listagens reais. Neste vídeo, neste vídeo, eu vou trazer para vocês o porquê que não são listagens reais, tá? Vou trazer para vocês a oposição oficial da Core Team, inclusive o que eles irão fazer, muito provavelmente o que eles irão fazer para combater isso, tá? Vou mostrar para vocês pontos negativos e positivos, vou mostrar para vocês a mentirada desses futuros, uma mentirada absurda desses futuros, tá? E, inclusive, no final do vídeo, eu vou trazer para vocês a única hipótese da Pinatioca realmente alcançar valores altos. É a única hipótese, pessoal, não tem outra hipótese, tá? Existem estratégias de mercado que a gente pode adotar, mas valores altos para a Pinatioca alcançar valores altos é a única hipótese que pode acontecer, beleza? Então me acompanhe no vídeo até o final, não perca. Bom, pessoal, olha só, para você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Para justamente você ficar bem informado, para você saber o que é verdade e o que não é verdade, te convidar também a se inscrever nos canais do Telegram que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive me seguir lá no Instagram, né? Deixa o seu like aqui também, pessoal, deixa o seu like aqui, porque o like não dói, ele é de graça, vai me ajudar bastante e eu fico muito grato todas as vezes que vocês deixam o like de vocês, isso demonstra aí que vocês estão curtindo meus conteúdos, beleza, pessoal? E basicamente, como de costume, eu gostaria que você explanasse sua opinião no final do vídeo, deixa aqui nos comentários aqui se você gostou, se você não gostou, se você achou fraquinho. Pessoal, não interessa sua opinião, né? Deixa sua opinião aqui, porque isso me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Olha só, pessoal, absolutamente a Pnetwork não listou, né? Essas corretoras aí estão participando de talvez um dos maiores golpes da história de criptomoedas. Tá? Tem muita gente sendo enganada e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. Primeiramente, pessoal, a criptomoeda Pnetwork não pode ser listada por nenhuma corretora. Ah, Estevam, por quê? Porque a Coret não autorizou? Não, não. Não só isso, né? Não só isso. Mas também por um seguinte fato, tá? A Pnetwork agora está em rede fechada. Isso significa o quê? Que ela não tem conexão nenhuma externa, tá? Eu vou tentar explicar da forma mais leiga possível para que vocês entendam. Para você que não entende muito sobre tecnologia tentar me entender. Existe um programa instalado no ecossistema da Pnetwork chamado Firewall. E esse Firewall, ele protege o sistema e não deixa ter nenhum tipo de conexão. Você não consegue enviar suas PIs nem receber qualquer outro tipo de criptomoeda. Mesmo que seja compatível com a Wallet P. Tá? Isso significa, pessoal, isso significa basicamente que nenhuma corretora pode ter a criptomoeda P. Exatamente isso. Para provar isso, vamos fazer o seguinte. Você que tem a sua Wallet P e já recebeu suas moedas, faz o seguinte. Tenta enviar as suas moedas para qualquer carteira. Para a Metamask, para a Trust Wallet, para qualquer carteira. Sem usar terceiros, tá? Tenta enviar direto para qualquer corretora, Binance, Huobi, qualquer uma. Tenta enviar. Você não vai conseguir, justamente por causa desse problema que se chama Firewall. Se para receber também, você não recebe nenhuma outra criptomoeda na sua carteira, tá? Então, esse programa inviabiliza totalmente, totalmente, a conexão com outras criptomoedas. Beleza? Nossa, Estevão. Caraca, velho. Então, não são as criptomoedas. Ah, Estevão, mas olha só, cara. Eles estão avisando lá que são transações futuras. Pessoal, está aqui outra grande mentira. Outra mentira, na verdade, mais escandalosa ainda do que uma listagem de Pinetwork. Mais escandalosa ainda. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só. Para vocês terem ideia, os futuros, eles são baseados em dados reais, tá? De criptomoedas reais. Já bem desenvolvidos ou já bem encaminhadas. E com uma prospecção de valor alta, né? E para essa prospecção de valor, você precisa do fornecimento, né? Tanto o total, tanto o máximo, tanto o circulante. Você precisa desses dados, né? E, olha só, pasmem, pasmem. A Uobi, qualquer outra corretora, não estão levando em conta nenhum desses dados atuais da Pinetwork. Porque a Pinetwork, ela tem esses dados atuais agora. Ela tem. Ela tem os dados do fornecimento. O máximo, nós sabemos que é 100 bi, né? O total, nós temos o total agora, por enquanto. E o circulante, a gente consegue calcular com base nos bloqueios. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um cálculo rápido, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. A Uobi aqui está transacionando a 138 dólares. Essa coisa falsa aqui. Isso aqui não é a Pinetwork, tá, pessoal? Isso não é a Pinetwork. Tá, 138 dólares. Eles estão fazendo a prospecção relacionada a uma base de fornecimento circulante muito baixa. Muito baixa. A baixa é dos 300 milhões de circulante. Vamos lá. Vamos pegar as métricas oficiais da Pinetwork para provar isso para vocês. Olha só. Esse aqui é o total minerado. Isso aqui seria o nosso fornecimento total, tá? Vamos copiar ele. Eu peguei a calculadora aqui, ó. Olha só. Vamos colar ele aqui, tá? Esse aqui é o total minerado até agora, o fornecimento circulante. Vamos diminuir pelo bloqueio, né? Para a gente chegar a um circulantezinho temporário. Vamos aqui. Ok. Isso. Vamos copiar e colar. E o nosso circulante é 317.531.909. Esse aqui é o circulante temporário. Tá, pessoal? Isso aí é temporário. Isso aí é temporário. Mas isso vai subir? Sim, pessoal. Vai subir. Vai subir e muito. Tá, porque o que nós temos informações é que pelo menos metade dos mineradores estão habilitados para ter que fazer o KYC e validar as suas moedas, tá? Metade. Só que não chegou nem na metade das pessoas que validaram as moedas, tá? Tem muita gente que não validou sequer, né? E você que está me assistindo, inclusive, pode ser um deles. Ou seja, não entre nessa contagem aí, mas você vai entrar. Assim que você passar no KYC e validar as suas moedas, você vai entrar. Então, pessoal, a minha prospecção de circulante, a minha prospecção, tem gente que é um pouquinho mais pessimista, tá? Mas a minha prospecção é que o mínimo do circulante da PINETWORK seja de 9 bilhões bilhões de dólares. Ó, 9 bilhões de criptos. Nossa, eu estou falando aqui, dólares aqui. Rodeia dólares na minha cabeça aqui para ver se atrai, tá? Mas, enfim, são de 9 bilhões de moedas. Tá? Então, é esse o básico. É esse o básico, o mínimo que eu acho que vai alcançar. E, cara, a prospecção que eles estão fazendo no site é uma prospecção seguinte. Eles estão fazendo a prospecção de que o circulante, você vai se manter aquele valor lá. E vamos calcular aqui para saber de quanto que é a capitalização para alcançar 139 dólares. Vamos aqui, com esse circulante aqui, vamos usar esse circulante aqui como base. 139 dólares. Vamos lá. Aí, vezes 139. Gente, eles estão cotando, eles estão fazendo um futuro com base em 44 bilhões em capitalização. 44 bilhões em capitalização. Gente, isso é estratosfericamente irracional, né? Para um futuro é. Para um futuro é. Porque você tem uma base de fornecimento circulante que vai subir. E vai subir. E se você for calcular 9 bilhões por 139, vai dar mais que um tri de capitalização. Para vocês terem ideia, mesmo você prospectando, chegando ao mínimo que eu acredito que chegue, porque pode chegar a bem mais, bem maior valor, né? Você precisa de um valor considerável que apenas Bitcoin alcançou. E que, se eu não me engano, a Ethereum também já alcançou esse valor. Entendeu? Então, gente, é irracional o que eles estão fazendo. É irracional. Isso não é futuro. Isso não é futuro. Não tem base técnica nenhuma. A gente não sabe, na verdade, com que base eles fizeram esse preço aqui. Eles simplesmente fizeram um token lá e lançaram. Vai tentar forçar a Core Team. Vai tentar forçar a Core Team a lançar a moeda logo. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Mas também pode não ser. Pode ser de malícia mesmo para conseguir valores. E como eu falei, pessoal, corretora quer saber do seguinte. Quer saber de dinheiro entrando em caixa? Quer saber de cadastro de clientes? E eles vão usar todos os artifícios, todas as armas que eles tiverem ao seu favor. Inclusive, pessoal, uma dica para vocês. Nenhuma corretora é confiável. Então, já copie sua cold wallet, sua hard wallet, seja o que for. Não deixe suas moedas em corretoras. Vocês estão vendo aí o exemplo da FTX. E como eu já mencionei aqui várias vezes, o E-Mark de Cap não é padrão para nada. Nada. Cara, vários scans eles divulgaram lá. Inclusive, o Howard Six, que foi o mais famoso. Que eu já mencionei, inclusive. Inclusive, o YouTube perdeu milhões. Ao vivo e a cores. E, inclusive, esses scans estavam também lá com o E-Mark de Cap. Então, não é padrão para nada. Tá, pessoal? Não confiem nesses dados. A única coisa que vocês têm que confiar é, basicamente, nas informações oficiais. Seguindo as redes sociais oficiais. Quando houver listagem real e verdadeira da P.Network, com toda certeza, a Core Team vai divulgar. E, muito possivelmente, vai haver aplicativo da própria corretora dentro da Brainstorm do ecossistema da P. Justamente para facilitar as transações dentro da sua Wallet P. Isso é até melhor, né? Mas isso é um assunto para depois. Eu quero entrar nesse assunto com vocês, mas isso depois. Beleza, pessoal? Estevão, olha só. Caraca, velho. Então, nem futuros isso é. O que é? Pessoal, o scan. Isso é um scan. Isso está escancarado. Nossa, cara. Scan. Escancarado. Ficou massa. Então, isso é um golpe, cara. Não tem outra justificativa. Isso não é projeção futura nenhuma. Até porque o fornecimento vai subir. E vai subir muito. À medida que o KYC for avançando, o circulante vai subir junto. Porque os bloqueios vão subir. Porque as moedas vão ser distribuídas. Então, basicamente, não é parâmetro para o scan. Isso aí é uma tentativa de gol. E como eu falei, cara, corretora nenhuma é confiável. Inclusive, utilize esses dados que eu estou informando para vocês, para vocês escolherem as corretoras que vocês vão trabalhar. Porque se uma corretora é capaz de fazer isso, não subestime elas. Não subestime elas. Elas são capazes de coisas muito piores. Beleza? Então, vamos lá. E qual que é o posicionamento oficial da Core Team, pessoal? Eu já trouxe para vocês, inclusive, no Twitter da Core Team. Deixa eu colocar aqui, Pnetwork e Twitter. Quero colocar o Twitter. Quero nada de... Eu nem uso... Caraca, cadê? Twitter e Pnetwork. Vamos lá. No Twitter da Pnetwork, eles já se pronunciaram oficialmente. Inclusive, pessoal, olha só, parabéns para nós, tá? Passamos a Solana em seguidores no Twitter, tá? Esse valor aqui já está maior do que o da Solana. Vamos aqui descer aqui, ó. Esse aqui é o anúncio oficial, tá, pessoal? Prestem bastante atenção, né? Vocês conseguem ler esse anúncio todo lá no Twitter. Dá acesso ao anúncio oficial aqui. Olha só, a Pnetwork está atualmente em rede fechada e não é aprovada para listagem em nenhuma bolsa ou negociação. E a Pnetwork não esteve envolvida em nenhuma dessas supostas postagens ou listagens. Então, pessoal, eles não têm o dedo em absolutamente nada. Isso aí foram corretoras mesmo que fizeram. Inclusive, o tempo que eu estou fazendo o vídeo aqui, o valor está caindo. Então, eu acho que as pessoas estão acordando para a vida, né? Então, eles já se pronunciaram. Inclusive, tem um artigo que a Mônica Posh, inclusive, já publicou nesse site aqui, o Cryptos Late. Lá no grupo do Telegram foi um membro que divulgou, né? Ela divulgou esse artigo aqui, que inclusive ela menciona que a Core Team, ela pode sim, pessoal, ela pode sim entrar com ação judicial contra as corretoras. Ah, Estevão, mas por que você acha isso? Não, não sou eu que acho, não. Porque a imagem da Pnetwork, a Pnetwork tem direitos de imagem, né? E as corretoras não podem usar sem autorização. E até isso o Nicholas foi inteligente, né, cara? Ele registrou as imagens da Pnetwork. Inclusive, um moderador veio até mim. Vocês estão vendo que na minha capa tem uma logo da Pnetwork. Ele veio me alertar sobre essa logo. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu paguei de doido, tá? Como eu acompanho o projeto e acompanho o projeto de forma séria, eu acho que eles não vão mexer comigo. Tomara, né? Porque se me cobrar a minha indenização, vou ter que remover isso tudo aqui que vocês estão vendo. Mas, enfim, eles têm direitos de imagem, tá? E eles podem cobrar esses direitos de imagem de todas as corretoras. Inclusive, tem outros aspectos também. Eu não conheço as leis americanas, mas eles estão registrados lá nas leis americanas, beleza? E nesse artigo aqui, essa moça aqui, ela fala sobre isso, tá? Então, esse é o posicional oficial da Core Team, tá? E eu espero que vocês estejam atentos, tá? Às redes oficiais da Pnetwork. E acompanhe o projeto, pessoal. Vale a pena comprar o projeto. Nós estamos a um passo à frente de muita gente, tá? Vocês podem ter certeza. Estevam, olha só. Mas você falou pra gente que basicamente, basicamente... Vou até colocar no preço aqui da Pelo, que a gente já vai chegar aqui. Nesse preço fictício aqui, esse preço falso. É... Você falou que tem pontos positivos e negativos. Quais são os pontos negativos? Pessoal, olha só. Muita gente vai ser enganada por esses scans, tá? E vão fazer fud da Pnetwork, né? Vão falar mal, que não sei o quê. Ah, perdi dinheiro, que não sei o quê. Mas, pessoal, infelizmente, procuraram. Né? Se procuraram... Quem procurar acha? Né? Nós estamos aqui pra poder informar. E vocês que são meus seguidores, que estão aqui no canal, basicamente, vocês muito provavelmente não vão cair em nenhum scan desse. Agora, se você decidiu participar desse scan, cara, e ganhou dinheiro, parabéns. Duas palavras pra você. Parabéns. Tá? Muito bom. Ganhou, ganhou, beleza. Isso aí. Mas fique atento que você pode perder também. Beleza? Agora, a grande população que, basicamente, toma prejuízo vai querer fazer fud, vai falar mal, etc. Vai falar assim, ah, que não é confiável, que não sei o quê, etc. Essa é a parte ruim do projeto. Porém, existe uma parte muito boa. Uma parte muito boa. Muitos canais, inclusive de YouTube grandes, de grandes YouTubers, o maior YouTuber canadense de criptomoedas, americano, entre outros, a Pnetwork chamou a atenção deles. Chamou muito a atenção deles. Porque eles viram um fato, um fato estratosférico. O poder de hype da Pnetwork é muito grande. É muito grande. Vocês não têm ideia. Porque isso moveu tão rápido o Twitter, moveu tão rápido essas listagens aí. Toda a comunidade que todo mundo ficou, virou um caos. Virou um caos completo. O ponto positivo que nós vimos dessas listagens falsas é o seguinte. Que nós tivemos noção ao real potencial quando a Pnetwork realmente for listada em realmente alguma corretora séria. Gente, vai ser milhões. A gente pode estar diante da maior listagem de criptomoedas do mundo. Do maior lançamento de criptomoedas do mundo. Do maior pump da história das criptomoedas. Nós podemos estar diante desses fatos. Isso aí eu sempre falei aqui no canal e vou repetir para vocês. Nós podemos estar diante do maior pump de criptomoedas da história. E talvez diante, se a Pnetwork, se a corretinha entregar tudo o que ela está prometendo. Talvez do maior ecossistema. Inclusive maior do que a Ethereum. Mas isso se a corretinha entregar o que ela está prometendo. Um ecossistema tão grande como é o da PIN. Se não entregar, não vai ser grande. Vai ser mais uma criptomoeda qualquer. Mas nada tira o fato de que a Pnetwork pode sim ter o maior pump da história. Esse é o ponto positivo. Estevam. Olha só, cara. Esse valor e tudo que você explicou lá atrás. Você falou que é quase impossível chegar nesse valor e mesmo para o futuro. Sim. Sim, exato. Cara, existe alguma hipótese? Alguma hipótese fora das estratégias de mercado que você já explicou para a gente. Se vocês não viram, vejam aqui no canal. Tem vídeo sobre isso. Estratégia de bloqueio. Sem essas estratégias. Existe alguma outra hipótese em que a Pnetwork pode ser listada a valor alto? Pessoal, listada a valor alto, no início, não tem como. Vai vir a menos de um centavo mesmo. Doa a quem tiver que doer. Porém, a subida pode ser mais rápida se a Pnetwork tiver uma estratégia específica. Uma estratégia específica. A mesma da Itel. De limitar o fornecimento circulante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, isso aqui eu estou cansado de falar. A galera que me conhece está até enjoada. O fornecimento circulante da Ethereum é limitado, pessoal. É limitado. É R$122.373.866. Esse é o circulante da Ethereum. Está em cima da minha cabeça. Como vocês sabem, a Ethereum não tem fornecimento máximo. Isso é infinito. Por isso que eu falei para vocês. Não se preocupem com o fornecimento máximo da Pnetwork de R$100.000.000. E ainda, pessoal, ainda é possível eles adotarem essa estratégia aqui. Ainda é. Depois que abrir a rede, aí é o que nós temos disponível. Aí não tem mais para onde correr. Mas até lá ainda pode acontecer isso. A gente não sabe se vai acontecer. Não tem nem ideia se vai acontecer ou não. Igual eu passei para vocês uma vez, a Pnetwork possui uma certa inspiração na Ethereum. Porque eu já mencionei aqui uma possível ligação de Stanford e Ethereum. Nicolas é doutor de Change of Fun e o Vicente McPhilip vieram de Stanford. Do Centro de Pesquisa de Blockchain de Stanford. E o Centro de Pesquisa de Blockchain de Stanford é patrocinado pela Fundação Ethereum. Eu já falei isso para vocês aqui. Então, pode ser que isso seja uma inspiração para a Pnetwork. Isso pode acontecer. Talvez não com um fornecimento baixo de R$122.000.000. Mas talvez R$500.000.000, R$1.000.000.000. Não sei. Mas a única hipótese da Pnetwork ter um valor agregado rápido, igual nós vimos nos últimos seis dias, de centavos de dólar a R$156.000.000. Nossa, que isso é absurdo. Cara, isso é completamente irracional com os dados oficiais que nós temos. Por isso que eu falo que é absurdo. Um dia pode chegar isso, gente. Um dia pode estourar a barreira. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas para a criptomoeda tudo é possível. Nós não sabemos o futuro. De como o mercado vai ser regido. Se a Web3 vai vir e vai tomar conta do atual mercado. A gente não sabe disso. Mas, basicamente, com os dados atuais que nós temos, os valores que chegou esses dias é absurdo. Mas para acontecer da forma que aconteceu, somente com essa estratégia que eu estou passando para vocês aí, a gente não sabe se a Core Team vai ser adepta. Pessoal, olha só. Quero agradecer a vocês, a companhia. Desculpem pelo vídeo longo, pessoal. Tentei resumir o máximo possível. Mas são assuntos longos, são assuntos duradouros. E eu tenho que explanar algumas coisinhas de certa forma que vocês possam entender. Estamos lá no grupo do Telegram. Então, já entrem lá no grupo do Telegram. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Sempre muito bem-vindos. Tá? Então, já vai lá no grupo do Telegram. Me sigam no Instagram. Deixe seu like aqui. Se inscreva. Não perca o próximo vídeo. E até a próxima. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.